Nós estamos na Lourenço Vieira da Silva Para mostrar para os senhores gestores dessa cidade O caos que existe nessa cidade, principalmente na Lourenço Vieira da Silva Uma avenida de grande movimentação, de fluxo de veículos Muito importante para a área da cidade operária Ou seja, nós temos aqui oito buracos Se não tomar providência, senhores gestores Vai ficar assim, do tamanho desse aqui Tomando quase metade da pista, causando constrangimento E também causando prejuízo financeiro E pequenos incidentes e acidentes Senhores gestores, vamos tomar uma providência Senhores vereadores, vamos tomar providência Aproveitando que vocês voltaram do recesso de ontem Ou melhor, os senhores voltaram do recesso ontem Então vamos aqui, trabalhar para a comunidade A comunidade do Jardim São Cristóvão Muito obrigado A comunidade do Jardim São Cristóvão A comunidade do Jardim São Cristóvão A comunidade do Jardim São Cristóvão A comunidade do Jardim São Cristóvão